RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. E une a Selvi. Meio dia, três minutos. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. Nós estamos entrando no ar ao vivo para mais uma edição do seu RTV Notícias. Quarta-feira, de tempo bom, temperaturas amenas, temperaturas de inverno, 14 graus a temperatura em Criciúma agora. Vamos abrindo o programa de hoje, conferindo alguns dos principais destaques desta quarta-feira. ANREC discute a permanência da sede da SIDASC em Criciúma. Obras do novo empreendimento Santa Vita Saúde Center geram impasse com moradores vizinhos. No Tigre, salário em dia e vilção mantido. Grupo volta a trabalhar hoje à tarde. A Assembleia Legislativa aprova inclusão de novo exame na rede pública de saúde. E ainda a participação de Ney Lopes circulando por aí. Vamos falar da Doce e Sara, que agora é colmeia do varejo. Estes e outros destaques estão na edição de hoje do RTV Notícias, que está no ar.